Oi seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra urso de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay O jogo se chama Fenty Beauty Skin Experience Então se você entrar no jogo pessoal, você vai vir aqui na parte onde está escrito Sephora E aqui é o Sephora, não sei como vocês pronunciam o jeito certo Mas pessoal, ele é um pouco confuso pra pegar esse item, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível Basicamente pessoal, você precisa vir aqui nessa mesa que está aqui na frente e esperar aparecer um batom Pelo que eu entendi pessoal, esse batom aparece toda vez que alguém cria um novo batom, tá bom? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas pelo que eu entendi foi isso E aí o que você vai ter que estar fazendo? Você espera aqui um pouquinho, porque do nada vai aparecer um batom aqui, olha Que nem eu esperei um pouquinho e apareceu o batom aí E assim que apareceu o batom, é só você clicar nele, colocar em votar no batom E pronto, você já vai estar ganhando o item É isso mesmo, é super fácil, o item está lá agora no sementar E a gente vai estar lá indo conferir como ele é Esse foi o tempo que a gente pegou essa blusa aqui, ela é super bonita e super fácil, né pessoal? Então bora lá pro próximo item O primeiro jogo se chama Magic Dragons, o link vai estar no primeiro comentário fixado Assim que você entrar pessoal, a gente precisa estar coletando 25 colares Sim, vão ter 25 colares iguais a esse por todo este mapa E a gente precisa estar coletando 25 deles Então acompanha aí o vídeo que eu vou estar mostrando todos eles pra vocês, beleza? E aqui você consegue ver também quantos você já conseguiu coletar Então bora lá, e se você quiser, pode colocar aí no mais devagar Pra você ver certinho onde estão todos os colares Então bora lá, e se você quiser, pode colocar aí no mais Então bora lá, e se você quiser, pode colocar aí no mais Então bora lá, e se você quiser, pode colocar aí no mais Prontinho pessoal, já coletei todos os colares e já conseguiu o Band-Aid O primeiro jogo pessoal se chama Club Iris É esse jogo aqui pessoal, vou deixar ele aí no primeiro comentário fixado A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na parte de servidores E colocar aqui na opção de ascendentes Por que a gente precisa entrar num servidor menor? Por que pessoal? Porque se você entrar num servidor aleatório, ele fica muito pesado Então eu recomendo que você entre num servidor com menos pessoas Assim que você entrar no jogo pessoal, pra tá pegando o primeiro item grátis A gente precisa coletar esses sóizinhos que estão aqui, tá vendo essas bolas de luzes Só que pessoal, nesse servidor por exemplo, ó, tá vendo que ele tá dando uma grande bugada E eu só deveria passar nele e já tá coletando essa bola Mas não tá coletando? Isso pode acontecer com você também Então o que você tem que fazer é sair e entrar de novo, mas não nesse servidor Entra em outro Então foi isso que eu fiz, eu saí e entrei em um outro servidor Pronto pessoal, eu já entrei em um novo E a gente precisa coletar em torno de 5 dessas bolinhas aí de luz, ó Tá vendo? Agora deu certinho E, assim, pode ser que o seu bug, né pessoal E você pegue, sei lá, 3 ou 4 e você já consiga Ou não também No meu caso eu precisei pegar os 5, pessoal Então nesse servidor eu já peguei todos que estavam aqui Então eu tive que entrar de novo em um outro servidor, sério Pronto pessoal, agora eu vou coletar mais um aqui E pronto, olha, já consegui aqui o bandage e o item grades E eu fui lá pro meu inventário Vamos então agora para o próximo item grades Pra tá pegando o próximo item grades desse jogo, pessoal Você precisa tá encontrando algumas letras que nem essa daí que eu mostrei pra vocês São um total de 4 que vão tá espalhadas pelo mapa E aí, olha, aqui também tem essas placas que vão tá mostrando certinho Aonde tem e como pegar ali os itens certinho E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos onde estão os lugares das letras Pode ser que esteja já exatamente no lugar que eu esteja pegando Ou pode ser que não Então tipo assim, é meio que uma sorte, tá? Então você vai tentar ir nos mesmos lugares que eu pra tá pegando Um deles ele fica aqui, ó, nessa parte de pista de dança Então você olha aqui certinho que geralmente ele fica por aqui No meu caso, pessoal, quando eu tava jogando Ele apareceu, se eu não me engano, aqui embaixo De perto da escada, então eu vou olhando certinho Porque ele vai tá nessa região, pessoal Olha, tá ali, ó Já encontrei a primeira letra Então é só você chegar perto dela que já pega Não mostra na tela quantos faltam e tudo mais Mas aí você vai contando, é pouquinho A segunda já vai tá aqui do lado, olha ali, perto das plantas Pode ser que também fique do outro lado, então dá uma olhadinha nos dois E infelizmente nesse jogo, gente, não dá speed nem nada Então isso é muito ruim porque você tem que ficar andando e demora um tempinho Mas não é muita coisa não Então vocês vão ver que é bem rapidinho O outro, pessoal, fica lá embaixo Então a gente vai ter que descer a escadaria aqui Olha, eu vou descer E ali você pode tá tanto do lado direito quanto do lado esquerdo Às vezes fica aqui nessas duas pontas Ou no meu caso, como foi, ficou aqui atrás dessa almofada, pessoal Então é só você vir aqui nessa parte e tá coletando o item E o terceiro que a gente pegou, agora a gente vai pro quarto No quarto, pessoal, a gente vai ter que subir essa escadaria e seguir em frente Nessa área aqui, pessoal Onde tem essas coisas escrito VIP Tanto faz você subir pra direita e pra esquerda Porque no final a escada vai dar no mesmo lugar Eu achei que não daria, mas enfim, dá sim E aí você subindo as escadas Pode ser que você já veja ali a letrinha direto na sua cara E você já consiga tá pegando ela Que não foi o meu caso, né, pessoal? Mas pode ser que aconteça com você Já tá aqui, olha, nesse centro Mas pode ser que esteja em uma dessas duas pontas Eu fui nessa daqui e eu dei a sorte de tá já aqui Tá? Então fica geralmente atrás dessa pilastra E você coleta ela Na verdade você e mais três estejam dançando sincronizadamente a mesma dança E essa, gente, vou ser bem sincera É muito chato Mas assim, eu vou falar a verdade que o item vale a pena Porque eu achei muito bonitinho o chapéuzinho que você ganha Mas é muito chato mesmo, tá? Eu demorei uns 10, 15 ou 20 minutos pra estar fazendo essa quest Então assim, você tem que sair dançando O que eu fiz foi ficar dançando mesmo aqui no meio de todo mundo E só dançando tentando ficar igual até uma hora que o bandeja fosse vir Uma forma mais fácil é você sincronizar com um player direto Eu descobri isso conforme eu fui jogando E aí alguém me deu essa dica aí De você estar sincronizando com um player E como você faz isso? Você vai vir na parte desse sorrisinho Escrever o nome do player que você quer copiar a dança E dá um play que ele já vai sincronizar diretamente com esse player E aí outras duas pessoas precisam estar sincronizadas com ele também Então é meio chatinho Mas dá pra você estar tentando fazer Eu particularmente achei que foi bem difícil Bem chatinho de conseguir Eu entrei em vários servers diferentes pra tentar Mas no final eu consegui o bandage Consegui mostrar aí pra vocês o bandage, pessoal Então bora lá para mostrar esses três itens desse jogo O primeiro é esse lindo aclinhos de sol A gente acha ele bem fofinho, bem praiano O segundo é esse colarzinho também nesse mesmo estilo E o terceiro e mais difícil que foi essa toquinha Mas ela é super linda O próximo jogo é o Connect 23 Hub É esse daqui Pra estar pegando o primeiro item aqui nesse jogo A gente vai estar coletando a palavra Connect As letras vão estar espalhadas aí pelo jogo, pessoal Ao total são sete letras, iguais a essa daqui Então a gente vai estar coletando Eu vou mostrar onde estão todas as letras É só você estar me seguindo, beleza? E olha, toda vez que você coleta uma letra Você tem que clicar no E E aí ela vai estar escrita ali em cima Tá vendo? Ela já vai ficar ali Que você coletou ela Então bora lá que eu vou mostrar onde estão todas as letras Então bora lá que eu vou mostrar onde estão todas as letras Quando tiver só faltando a letra T, pessoal A gente vai estar entrando lá no barco E lá nesse barco a gente já vai estar conseguindo pegar o outro item Sim, pessoal Então a gente vai estar já finalizando o Connect E realizando um outro jogo pra estar conseguindo outro item grátis É só você estar vindo aqui nesse barco E esperar começar uma nova partida E aí você já vai estar entrando lá no lobby Então bora lá Pessoal, já entrei aqui no jogo E aí o item vai estar aqui Olha, a última letra no caso E aí você só entra nessa área e pega o T E pronto, pessoal Você já vai estar ganhando o primeiro item grátis de Ubandeja Ele vai estar lá no seu inventário, pessoal E aqui mesmo a gente já vai estar pegando o próximo item A gente só precisa ficar aqui até o final da partida Basicamente aqui é um jogo tipo pega, pega, esconde, esconde ao mesmo tempo Tem uma pessoa que vai ser responsável por congelar as outras Tá vendo que tem algumas pessoas que estão congeladas aqui Então, se você for a pessoa que congela Você só tem que chegar perto das pessoas E tá congelando elas E se você é uma pessoa que tem que se esconder Você só precisa ficar realmente correndo Que nem eu tô fazendo aqui Pra tá se escondendo Não tem problema se você for congelada Porque eu fui congelada E eu ganhei o item do mesmo jeito Então não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então eu vou estar aqui acelerando o vídeo Pra gente chegar logo na parte que eu ganho O jogo demora em torno de 4 a 5 minutos pra acabar Então realmente só fica aqui parado Eu fiquei nesse spot aqui que me ajudou bastante Prontinho, pessoal Já ganhei o item grátis aqui E o Ubandeja, ele tá lá no meu inventário O jogo se chama Nike Land É esse jogo aqui É só você estar seguindo Vindo aqui nessa parte Onde tem esse círculo com essa bola E tá entrando nesse portal Aqui, pessoal Ele vai te dar o tutorial certinho Mas eu vou explicar mais resumidamente pra vocês Pra você estar conseguindo ganhar as 3 camisetas grátis Você precisa estar atingindo o level 5, 8 e 15 Pra você mudar de level Você precisa estar pegando esses raios Os raios, eles ficam sempre espalhados aqui nessa quadra Só que um jeito mais fácil de você pegar raios É ficar chutando no gol E principalmente quando aparecem círculos Com 3x ou 2x Outra forma que ajuda bastante Você tá subindo de level É você vir aqui jogando a bola E conseguir bastante diamantes Com os diamantes Você consegue estar vindo aqui nessa parte E comprando bolas Que vão dar uma quantidade maior De raio por raio pego Ou seja, se você pegar um raio agora Se você não trocar de bola Ele vai valer um raio Agora se você pegar uma bola Que ela dá 7 raios Todo raio que você pegar Vai valer 7 vezes mais Então vai ser muito mais rápido E aí você só precisa vir aqui Interagir com essa máquina Toda vez que você chegar Ele já mostra uma setinha Então é bem mais fácil E aí você precisa ficar aqui O pano de level toda vez E aí quando você chegar no level 5 Você só precisa vir aqui Falar com essa lula E aí você interage com ela E escolhe a camisa Lembrando que você pode escolher Qualquer uma dessas camisas Que estão aqui Você pode escolher duas dessas daqui Tá bom? Então escolhe direitinho A primeira que eu peguei foi a do Brasil E aí eu cheguei no level 8 E peguei a camiseta dos Estados Unidos Que eu também achei bem bonita E aí quando eu cheguei no level 15 Eu peguei a camiseta básica Que eles dão Eu não tenho como escolher E aí eu consegui as 3 camisetas grátis Desse jogo, pessoal E aqui estão, pessoal Um videozinho rapidinho Mostrando todos os itens Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho